Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Bruno Nunes Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje pra alertar a galera que tem comprado instrumentos pela internet e tudo Tem sido muito difícil hoje em dia a gente comprar os instrumentos, enfim E as lojas tem se fechado por conta da crise e tal E a galera tem corrido atrás de comprar pela internet, né? Esses dias eu tive uma experiência não tão boa Eu comprei esse instrumento aqui A princípio, o Yamaha YSS-475 Só que eu cheguei em casa e fiquei meio intrigado com a estrutura do instrumento, né? Algumas coisas me deixaram meio intrigado com relação à estrutura, ao chaveamento e tal Algumas coisas ficou meio obscuro pra mim E eu fui buscar na internet algumas informações e eu encontrei pelo site da Yamaha Eu encontrei a foto, né? Do YSS-475, modelo 2, né? Série 2 E eu vi que não tinha nada a ver com esse instrumento A princípio, um instrumento muito bonito, muito... Chama atenção, né? Mas o que me chamou mais atenção foi, além da estrutura cor do instrumento, né? Uma cor meio esquisita e tal E eu busquei algumas informações com amigos que são representantes da Yamaha no Brasil Que tem loja, que são do Thier e tal Pra que se houvesse alguma dúvida, que essa dúvida fosse sanada E que eu pudesse reaver a grana que eu tinha investido no instrumento Todos sabem aí o valor de quanto é um YSS-475 Eu tinha vendido um Júpiter que eu tinha E eu conseguia juntar uma grana pra comprar esse instrumento Que, na verdade, era um sonho que eu tinha de consumo Um instrumento que é muito bom, afinado A mecânica é muito legal E eu buscava isso pra mim, pra fechar o meu setup, né? E, galera, eu vou mostrar pra vocês algumas peculiaridades desse instrumento E por que que me chamou a atenção de não ser original Isso aqui se trata de uma réplica, né? Bem mal feita a princípio Mas, enfim Acontece, deu tempo de eu reaver o meu dinheiro Graças a Deus eu comprei com pessoas que são honestas Mas eu já soube de casos que outros vendedores sumirem, assim, simplesmente Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado possível com isso Antes de comprar e vender instrumentos pela internet Eu sempre comprei instrumentos pela internet Eu tenho um clarinete Yamaha que eu vendi E comprei um clarinete Selmer, tudo pela internet E nunca tive nenhum tipo de problema Dessa vez, acabou tendo um certo problema, assim, com relação a esse instrumento Então, a princípio Pra começo, né? Os 475, desde o modelo Tanto o modelo 1 quanto o série 2 Eles têm esse chaveamento aqui Que eu vou colocar na foto Eu sei que tá meio longe, né? Esse chaveamento aqui Ele não é madre pérola No original Ele é metal São dois metais retos Eu vou colocar a foto Deve estar aparecendo pra vocês aí Tá? Vou colocar a foto do 475 Original E esse modelo A foto uma do lado da outra Tá bom? Enfim Esses dois chaveamentos O recurso do Fácio Ferreiro 5 E do Fácio Ferreiro que a gente usa geralmente pra fazer o treinado Eles são madre pérola E na verdade no original não é madre pérola Tá? O 475 série 1 Ele não tem engraving Eu vou também tirar a foto pra ficar mais próximo Ele não tem esse engraving na campana do instrumento Tá? O série 1 também não tem o símbolo da Yamaha redondo Ele tem a Yamaha com o nome descrito mesmo Grande Sem o símbolo, né? Sem o logotipo da Yamaha Vem só com o nome É... Cravado no instrumento É... O modelo série 2 Vem com... Vem com o símbolozinho da Yamaha Só que o engraving Já vem com o engraving o série 2 Só que o engraving meio que abraça O logotipo da Yamaha Isso também vai estar em foto aí pra vocês É... Outra coisa É essa mesa Né? Os instrumentos da Yamaha Eles são muito bem estruturados Assim São bem... Bem... Bem feitos, né? Esse... Esse modelo Ele é meio quadradão Entendeu? É... É meio pontiabudo Assim A parte do boleado da chave Isso também tá em foto aí É... E... Um outro parâmetro Que fez eu me chamar a atenção Pra que isso fosse uma réplica É essa chave do sol sustenido Essa chave do sol sustenido Ela não tem madriperla Ela é metal Tipo o modelo 275, né? O 275 Ele... Ele vem com... Com metal Assim 62 Enfim É... Outra coisa É esse parafuso Que eu também vou estar mostrando em foto É... Da Yamaha São dois parafusos mesmo Aqui é uma base, né? É... E aí Isso me chamou meio a atenção Assim Quando eu fui É... Colocando os dois instrumentos Um ao lado do outro Assim Isso... Isso me assustou um pouco No início Assim A parte de trás O apoio do polegar Da mão direita Ele é de metal E na verdade O original Ele é... É... Plástico, né? Um plástico preto Tipo do 62 também 275, enfim E é... Regulável E tal Outra coisa É esse... É... Esse logotipo aqui Do... Logotipo não, né? O que vem cravado aqui O número de série O modelo do instrumento Ele também é diferente Vou estar colocando em fotos Também para vocês verem aí É... Uma coisa que me chamou Muita atenção Essa... Essa base aqui Que leva É... As chaves da mão esquerda Né? A mesa Dos graves Para as chaves de baixo Essas três barras Elas sobrepõem as chaves Então eu fico com bem pouco espaço Do... Do dedo Para que eu... Para que eu digite o instrumento Né? Para que... Para que haja a digitação Do instrumento Elas... Elas são meio que em cima Do instrumento Assim Quase pegando quase a metade Do instrumento E isso me incomodou um pouco Tá? Então isso foi o que me trouxe É... Certa estranheza Com relação a esse instrumento Então fiquem ligados Tá? Eu vou falar para vocês Sobre o... Sobre o... O YSS-475 original E vou colocar os dois No mesmo vídeo Tá? Para que vocês tenham noção aí Da diferença entre os dois Bom galera De volta Já com o instrumento Original Com todos os programas sanados Eu queria agradecer Algumas pessoas Que me ajudaram Nesse processo Pelo James Daluz Um amigo do Facebook O Diego Marinho O Israel Mello O Davi Lima Que foi um cara Surpreendente Me deu todo o suporte Toda a ajuda Que eu necessitei No momento que eu Que eu precisei resolver Esses problemas aí Realmente eu vi que Eu não estou sozinho E é isso que a gente tem que fazer Tem que se unir Os músicos Tem que se unir Para que as coisas Andem de verdade Divulguem esse vídeo Tá? Que esse vídeo Possa chegar Ao máximo de pessoas Possível Para que Esse problema Não aconteça novamente Aqui para frente Vamos dar uma pesquisar Vamos correr atrás De De realmente saber Se o instrumento Tem procedência Tá? Vou tocar alguma coisa aqui Alguém vai me perguntar Algumas pessoas vão me perguntar Por que eu não gravei Com outro sax Não tinha condições de tocar Porque estava muito chateado Enfim Tá? Eu vou fazer um som Com essa máquina aqui Que realmente tem um som Surpreendente Bom, eu espero que vocês curtam Compartilhem bastante Fiquem com Deus Um grande abraço